Hoje eu vou te mostrar como você vai conseguir ter itens todos os dias no seu, na sua conta de Pokémon GO E você não vai precisar sair de casa pra girar Pokéstop, beleza? Então vem comigo que isso é uma dúvida de muita gente aqui nos comentários Todo mundo fala Felipe, eu não conheço ninguém que joga Pokémon GO pra eu adicionar E não tem nenhum Pokéstop perto da minha casa Então pra mim é impossível Cara, eu vou mostrar pra você como é possível você jogar e ter itens todos os dias, beleza? Mas primeiro, olha só, Nintendo Switch Lite quer ganhar o Nintendo Switch Lite Então a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal E a segunda coisa que você precisa saber é assistir esse vídeo aqui que eu explico tudo, tá? Esse vídeo aqui ó, que tá aparecendo aqui Eu te explico tudo o que você precisa fazer para concorrer o Nintendo Switch Lite, beleza? Agora sim galera, bora pro vídeo então que eu quero explicar tudo pra vocês Pessoal, é o seguinte Muita gente deixa nos comentários essa dúvida que eu falei aí no início do vídeo Pô Felipe, mas eu não tenho nenhum amigo que joga Eu queria jogar, mas eu não tenho ninguém pra adicionar, pra trocar presente, pra nada Cara, essa dica eu já dei um vídeo aqui no canal Dos últimos meses é o vídeo que tem mais visualizações aqui Ele tá aparecendo aqui agora, se você não viu ainda, eu recomendo Mas eu vou mostrar rapidamente como você vai conseguir muitos itens no Pokémon GO, tá? Todos os dias, tá? Então se você não tem Pokéstop perto da sua casa, tá? E você não tem amigos pra adicionar Essa daqui é a dica que você precisa Nossa, você vai resolver dois problemas muito bons com essa dica que eu vou te dar agora, tá bom? Primeiramente, você vai acessar o link que está no comentário fixado desse vídeo Que é Pokémon GO Friend Codes É um site onde vai ter Friend Codes de pessoas pra você adicionar no jogo Não se preocupa se você é um jovem padawan Que você não vai conversar com essas pessoas Você não vai trocar ideia com elas, nada Só vai adicionar elas no jogo pra trocar presentes dentro do jogo Com itens dentro do jogo, tá? Então, olha só Você vai entrar nesse site E aí você vai fazer o seguinte Presta bem atenção que agora é importante Você vai vir aqui nesta opção, ó Na opção de filtrar, tá vendo? Filter aqui, ó Você vai filtrar por Brasil Ou por algum país que você quiser Ou por todos os países Fique à vontade, tá bom? E aí você vai colocar aqui Brasil Aqui você vai colocar qualquer time Não importa o time pra você Você vai adicionar pessoas de qualquer time Quanto mais variedade de pessoas, melhor E agora a dica chave, tá bom? Olha só Você vai fazer o seguinte Você vai selecionar esta opção Para pessoas que enviam apenas presentes, tá? Se você não quer trocar presentes Até porque não tem Pokestop perto da sua casa Você não pode sair de casa por conta da pandemia Não tem porque você enviar presentes pra pessoa abrir Então, você só quer receber presentes Então, para receber presentes Você vai marcar esta opção aqui, ó Apenas pessoas que enviam presentes, tá? Porque elas não vão esperar um presente seu Elas vão apenas enviar presente pra você Todos os dias, tá bom? Então, você vai selecionar esta opção E aí vão aparecer estes códigos aqui Estes códigos, galera São contas que você vai adicionar Pra você receber os presentes diariamente, tá? E aí, com os presentes você recebendo Você vai conseguir itens todos os dias Pra você jogar o seu Pokémon GO Bem de boa, beleza? Não vai ser como você sair se gerasse 10 Pokestops Mas você vai conseguir item suficiente pra jogar Eu vou te mostrar aqui na prática como isso funciona Olha só, pessoal Tô aqui com o meu jogo aberto E agora eu vou começar a abrir presentes das pessoas Pra vocês verem os itens que vêm, tá bom? Então, vamos lá Ó, vou abrir este primeiro aqui Eu vou abrir rapidinho, galera E aí, porque a gente vai depois no diário E no diário eu consigo mostrar pra vocês Mais rápido os itens que vieram, beleza? Hoje, você pode abrir 20 presentes por dia Esse daqui não abriu não Mas deixa, depois eu volto nele Você pode abrir 20 presentes por dia hoje, tá? Mas, acho que depois da pandemia Vocês não vão conseguir mais abrir 20 presentes Serão apenas 10 presentes Mas ainda dá um item legal Pra quem quer jogar e não tem nada perto de casa, tá bom? Então, olha só, galera Eu abri os presentes Olha aqui agora o que que veio nesses presentes Em pouquinhos presentes que eu abri Eu abri acho que 5 ou 6 presentes Junto com vocês E olha só o que que veio Aqui, no último Veio 3 trabolas Veio, no outro Veio, ó Uma poção Veio Stardust Veio 5 Pokébola Tá vendo? Vem bastante item, galera E dá pra jogar tranquilo com esses presentes Se você não sai de casa E é assim, galera Você vai adicionar todos esses códigos Que estão aparecendo aqui embaixo Como amigo no Pokémon GO E aí todo dia você vai receber presentes Então, cara Se você adicionar 40 pessoas É garantido que os 20 presentes do dia Você já vai receber todo dia ali um presentinho Quanto mais pessoas você adicionar É chance de você receber todo dia 20 presentes E aí abrindo 20 presentes Você vai ter item pra jogar tranquilo no dia ali Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Qual é a minha técnica para pegar itens E aí eu quero trazer mais vídeos assim pra vocês no canal Mostrando equipamentos para jogar Pokémon GO Beleza? A minha maneira é a seguinte, galera Eu tenho este... Olha, é um controle isso aqui do Nintendo Switch É uma Pokéball Plus, tá? O que que ela faz? Ela serve como controle pro Pokémon Let's Go Que é aquele jogo do Nintendo Switch, tá bom? E aí também, o que que acontece? Ela serve para girar PokéStops E pegar Pokémon no Pokémon GO Eu sincronizo ela com o meu telefone E aí eu consigo jogar Pokémon GO com ela Como? Quando aparece um Pokémon Ela vibra E aí eu aperto o botão aqui de cima Ela tenta capturar ou não Ela é horrível pra pegar Pokémon Porque a chance dela é muito baixa É baixíssima Então eu quase não consigo pegar Pokémon com essa Pokébola Mas já peguei alguns Shines com ela E outra coisa que ela faz, galera Que pra mim é a melhor vantagem dela Ela gira PokéStops sozinha Só dela passar perto de um PokéStops Ela já gira o PokéStops E eu já tenho os itens Eu não preciso fazer nada E isso não é hack É oficial da Nintendo Essa Pokébola, tá? Ela veio com essa funcionalidade Eu não preciso apertar nada Pra ela girar um PokéStops Eu deixo ela ligada Conectada no telefone E aí ela vai girar PokéStops Eu vou mostrar pra vocês agora Como eu fiz ontem Uma jogatina Pra mostrar pra vocês aí Eu dei uma volta com ela ligada E quantos itens eu peguei com ela, tá? Mas Tem itens também Em outros sites que vendem aí Não oficiais Que fazem a mesma coisa que ela Que giram PokéStops sozinho, tá? Antes eu ia falar pra você Que isso é um hack Não, mas não pode, Felipe Usar um item que vai girar PokéStops sozinho Se a própria Nintendo Já lançou um item Que faz isso dentro do Pokémon GO Então Você comprar um equipamento Que não é oficial E que faz a mesma coisa Não é hack, na minha opinião Porque Você tava usando Uma funcionalidade Que a própria Nintendo Já colocou em um aparelho dela, tá? Então, na minha opinião Isso não é hack, beleza? Então Você vai poder Experimentar outros itens E eu quero trazer esses itens em vídeo Pra vocês também Então se vocês quiserem ver Eu vou comprar na internet aí Com o dinheiro do canal E vou trazer pra vocês aqui Pra gente dar uma olhada Nesses itens, tá? Joia? Mas agora, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Então Olha só Eu separei uns vídeos aqui Pra mostrar Como que eu fiz A minha jogatina ontem Juntando itens Olha só Nesse primeiro vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Quantos itens eu tinha Olha Eu tô até apagando as poções Eu tenho 1450 itens Dava pra ver ali em cima Agora 1448 Eu tô apagando alguns itens Porque eu queria farmar Pokébolas, tá? Eu queria farmar muitas Pokébolas Então eu tô deletando uns itens aqui E deixando no jeito Olha só Eu quero mostrar pra vocês Quantas Pokébolas Eu tinha neste momento Mais uma coisa importante também É ver quantos presentes eu tinha Quer ver? Eu tinha oito presentes Tá vendo? Oito presentes aqui E Pokébolas Eu tinha 175 Pokébolas Eu tinha bastante Mas eu queria fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Como é o meu farm de itens Tá bom? Então olha só Galera Esse é o meu farm Isso aqui não é uma dica A dica do vídeo É o que eu já mostrei no início Isso daqui é a gameplay Que eu tô mostrando pra vocês De como eu junto os meus itens Tá bom? Então olha só Temos as Pokébolas aqui Certo? E aí eu configurei a Pokébola No celular E fui jogar na rua Quer ver? Eu não queria que aparecesse Pokémon Que a Pokébola me notificasse de Pokémon Eu queria apenas que ela girasse Pokéstop Então eu entrei nas configurações do jogo E fui lá embaixo na configuração Da Pokébola Plus E marquei pra ela Desmarquei a opção Pokémon por perto Ela não ia me avisar Pokémon por perto Apenas Poképarada Pokéstop Então com isso eu tinha certeza Que ela ia girar os Pokéstops Pra mim sozinho Beleza? Galera é o seguinte Vocês já viram os itens aí Como é que tá agora então Eu vou sincronizar a minha Pokébola Plus Com o jogo E vou sair Pra gente dar uma volta Em alguns Pokéstops Pra farmar item E aí vocês vão ver Quantos itens eu vou conseguir farmar Com a Pokébola Plus Como eu falei Ela é ótima Pra pegar item Mas pra jogar E capturar Pokémon Ela é horrível Cara Vai ser o nosso meio de transporte O brabo Olha só O brabíssimo 1500 cilindradas Nós vamos voar Agora na cidade aí Pra dar uma volta E pegar uns Pokémon Com a nossa Pokébola Plus Eu dei uma pausa Galera Uma pausa E olha só Quantos itens eu consegui Eu tava com 1448 Naquela hora Que eu mostrei pra vocês Aqui eu já tava com 1603 Minha bolsa Já tava cheia E olha só Eu tive que apagar Muitas poções Que eu peguei aqui Pra conseguir juntar Mais Pokébola Porque o meu objetivo Era farmar Muita Pokébola Porque como a chance Desse carinha É muito baixa De capturar Quanto mais Pokébola Quanto mais Pokébola Pra mim Melhor Entendeu Então eu queria Farmar Muita Pokébola Fazendo isso daqui Então olha só Deixa eu mostrar pra vocês Olha os presentes Olha os presentes Galera Em uma volta Que eu dei Eu consegui 20 presentes Eu tava com 8 Consegui 12 Ou seja Só numa volta Que eu dei No meu trajeto Eu girei 12 Pokestops Entendeu E aí eu fiquei Andando nesse trajeto Por uns 40 minutos De patinete Tá Quietinho lá De máscara Pra não Né E sozinho ali Só eu mesmo Andando E olha só Quanto eu consegui De Pokébola Galera Eu tinha 170 Acho que no outro 150 né Aqui eu já tava Com 328 Pokébola Galera E eu não parei Tá Eu continuei andando Eu dei mais uma limpada Aqui E continuei andando Galera E pra encerrar Olha só Pessoal Eu ainda Lotei de novo Os meus itens Né A minha bolsa Apaguei mais alguns E olha Quantas Pokébolas Eu consegui No final Da minha jogatina Pessoal Olha só 20 presentes 390 Pokébolas 390 Com 90 Com um item Desse daqui Beleza Então galera A minha dica pra você Que não tem Pokéstop Perto Que não pode sair de casa Que é um padawan E quer jogar Adicione As pessoas Como eu mostrei No início Desse vídeo Que você vai conseguir Itens todos os dias Beleza Faça essa dica Que essa dica Não vai falhar Pra você Você vai conseguir Item pra jogar Todo dia Sem contar Que amizade É a melhor maneira De subir XP Dentro do jogo Então você vai conseguir Upar muito Fazendo amizade Dentro do jogo Quietinho Dentro de casa Tá bom Segue essa dica aí Que essa dica É infalível Tá bom E se você quiser ver Outros itens Como essa Pokébola Aqui Que pega um item Sozinho Deixa aí nos comentários Que eu quero trazer Um vídeo pra vocês Desse jeito O próximo vídeo Que eu vou trazer Pra vocês É como chocar ovo Em casa Vamos chocar ovos Sem sair de casa E eu quero mostrar Um equipamento Pra vocês Muito bacaninha Que eu adquiri aqui Tô fazendo os testes Eu quero mostrar Pra vocês Pra ver como é legal E eu quero muito Trazer esses equipamentos De Pokémon GO Pra gente explorar Aqui no canal Tá bom Vou ficando por aqui Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Se gostou Não esquece De deixar o like Espalhar a palavra Passe esse vídeo Para algum amigo seu Que quer aprender Jogar Pokémon GO E não joga Porque não tem amigos Tá bom Vou ficando por aqui Um grande abraço pra você Até o próximo vídeo E falou